Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o músico e produtor musical Fares, é o nome importante e o mais legal cara, ele fez o contrário do Bruce Dixon, ele largou a aviação pra ser músico, cara, e ele é aqui ó, ele não é daqui, mas já é colonizado há 13 anos aqui em Curitiba e como sempre o Curitiba Podcast quer dar uma força pra galera aqui de Curitiba e principalmente a música que é bem difícil, brigadão Fares, você tá vindo bater esse papo comigo e contar um pouco dessa tua história, sei lá cara, eu assim, eu gosto de música, eu até louco, Largar a aviação, puta glamour, ganhando grana, pra ser músico, aqui é uma jornada foda, né cara? É, aqui em Curitiba fala-se que tem o público mais exigente do Brasil, né? Eu pergunto que seja do mundo, primeiramente obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigadão, cara, antes da gente continuar, deixa eu fazer os meus apelos aqui, que geralmente eu não faço, tô falando que eu sou um cara muito bonzinho no podcast, então galera, se inscreve no canal, dá aquele joinha, mesmo que você não vai assistir inteiro, cara, eu sei que você vai assistir só a corte, eu tô ligado, mas coloca o joinha porque o YouTube não tá distribuindo legal os nossos vídeos, eu não sei o porquê ainda, vou descobrir, mas não tá entregando pra galera que é inscrito, então se você vai lá e clica no joinha, ou se inscreve se você não é inscrito aqui a primeira vez, vai gostar. Confere aí, tem algum episódio que você vai gostar, mas coloca o dedo no joinha, até os likes serve, porque o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo tá tendo alguma movimentação e ele espalha mais e vai ajudar a gente a espalhar a palavra e ter mais views, isso incentiva muito o nosso trabalho porque o Curitiba Podcast não dá uma grana do flow, então a gente precisa, pelo menos, é de view, tá bom? Valeu? Então, vamos seguir com o papo aqui com o meu amigo que é da sertanejo, né, cara? Sertanejo. Com essa puta cara de roqueiro. É o sertanejo mais pop, né, que a gente chama de popnejo, mais romântico. Popnejo. Mais de histórias românticas e menos assim de, como é que a gente fala assim, da putaria em geral, né? E é sozinho, não tem dupla? Sozinho, sozinho. Sozinho. Tipo, é o melhor estilo Luan Santana? É, nesse estilo aí mais puxado pro pop. Luan Santana é quase que uma referência, assim, no meio. Você, obviamente, agora a galera ficou curiosa, tava na carreira como piloto. Sim. Muito bem, piloto privado, né? Isso, piloto comercial, a gente tava naquela área comercial ali, mas... Do nada, quem te deu, assim, porque, óbvio, eu não vou fazer a pergunta clichê, idiota, ai, por quando, não, você deve ter crescido com a música de ver uma paixão desde a infância. A música tá na família inteira, a gente tem produtores musicais na família, tem muitos cantores, isso, mas a gente veio ali da igreja, né, do gospel, aquela pegada mais gospel. Talvez, por isso, no sertanejo, esteja ali mais o pop, né, que tem muito mais a ver. E a aviação, sonho de criança, toda criança quer ser piloto de avião, você vê um avião no céu, meu Deus, e tal, é bonito, é legal. Lá no nosso estado, então, que a dificuldade é muito maior lá no Amazonas, porque não tem ligações por estradas, então é barco, o barco é demorado pra caramba, dali demora até 15, 20 dias de viagem, e tudo, todo o transporte, a maioria do transporte mais rápido lá é aviação, aviação comercial, aviação que a gente chama de táxi aéreo lá é gigantesca, então a gente, como tudo é pequeno, a gente passa o dia inteiro vendo o avião decolar e pousar, e você é piloto também, como profissão. Aí, a música fica como o hobby, mas a gente vai envelhecendo, a gente vai trabalhando, você sabe que trabalhar cansa pra caramba, e eu gosto disso. Quem gosta, né? Quem gosta, né? Esse papo de coxa, quando é 5 da manhã, ah, vai pro inferno, ah, porém, vamos lá, ah, vai pro inferno. Eu não gosto desse negócio de trabalhar, não, preciso de dinheiro pra pagar as contas. Queria ter pai rico, bicho, tá bom. Daí, Daniel, a gente veio, formou e viajou bastante, entrou a pandemia, já tava meio que definhando a vontade, eu quero mais mexer com música, quero mais trabalhar com música, sempre trabalhei em paralelo, nunca parei, sempre estudando, perdendo, perdendo não, ganhando noites, estudando, assistindo vídeos, vendo o que que estão fazendo, ver o que que tá rolando, ver o que que vai acontecer, sempre nessa ideia de estratégia pra quando saísse de uma função e já tivesse mais preparado na outra ali. Entendi, você vai aos poucos. A aviação foi assim, a música foi assim, inverteu os papéis, ficou como hobby hoje, entrou a pandemia, né, que nem eu tava te falando, entrou a pandemia, foi uma desgraceira pra todo lado, a aviação, então, já não tava muito legal o combustível, o valor do combustível ali quase na casa dos 20 reais o litro, então, o cara que é empresário, putz, eu vou começar a vender as regalias aí pra poder segurar os funcionários na empresa e tal, aí vende casa de praia, vende iate, vende helicóptero, vende jato, pra manter as empresas que eles trabalham sem ter que mexer naquilo, né. Então, os pilotos foram os primeiros que rodou. Falei, bom, aí fui trabalhar no escritório de advocacia, falei, eu vou ficar aqui, que aqui eu tenho um tempo de trabalhar, ganhar o meu mensal e bolar uma ideia, uma estratégia de lançamento musical, de carreira, pra correr atrás do dinheiro. Foi, a princípio, foi essa correria. Tá, e agora eu fiquei curioso, a tua música, ela é alinhada com religião, assim? Não, não, não tem, não tem, não tem, não tá com o lado evangélico, nada disso. Não, as músicas que eu componho e que a gente compõe com os grupos de composição são músicas que contam histórias, histórias de relacionamento, mas histórias... Claro, né, né, é, sertaneja, mas assim que não fique muito aquela melação, muito aquela coisa, mas o mercado tem toda uma estratégia, antes de compor uma música, de que assunto você vai falar, que público, quem que tá sofrendo, quem que não tá, quem que vai ouvir, onde que o cara vai ouvir, se ele vai ouvir no carro, se ele vai ouvir no banheiro, se ele... Tem toda essa, essa... Ah, cara. Toda essa estratégia pra poder ser lançada uma música, né? Entendi, agora você tá lançando, bem breve, quando é que você tá lançando? Amanhã, dia 26 de... Eu já não tô meio agosto. Não, quem tá assistindo agora, a gente não tá no dia 26. É, né? A gente não tá no dia 25. A gente tá gravando dia 25, então, vamos ver se já lançou. Já lançou. Foi lançada agora, Ida Que Não Tem Volta, 2018, 2019, foi lançado Coração em Obra, e o último lançamento agora é Vestida de Branca. A história de um cara, putanheiro, que tava na balada, e baladeiro, baladeiro, pensou que não, tava na porta da igreja, a moça vestida de noiva e ele de terno. Foi pego no... Foi pego no azol. Essa é a história da música. Legal, isso tem tudo já, videoclipe no YouTube? Já, tem toda a produção. A descrição aí tá aí. Mas vai, continua assistindo o papo, daqui a pouco você vai ver o clipe que não vai sair de lá. E aí, segue o papo aqui. É verdade. E aí tem esses três clipes que já estão no YouTube. Isso. Agora, previsão de lançamento até dezembro, mais três músicas. São músicas de início de carreira que a gente fala de conteúdo, de material pra trabalhar. Aí, a partir do primeiro semestre de 2023, a gente tá na intenção... Na intenção não, tá no planejamento da gravação do DVD. DVD com dez músicas pra trabalhar o ano inteiro na venda de show, né? A gente precisa ter esse material pra poder vender. Vender o show, porque tem que ser dez músicas autorais, né? Exatamente. Pra vender show. Exatamente. Mas você já faz alguns tipos de... Eu vi no Instagram, você já faz uns shows aí? Fazemos, fazemos aí. Fizemos agora ali em Campina Grande do Sul, teve a primeira Expo Camp, acho que é um dos melhores e maiores rodeios do mundo. Que legal. Veio o touro dos Estados Unidos, de tudo que é lugar e de avião pro rodeio. O negócio foi grande lá. E, acho que assim, qual que é um puta caminho se você, por exemplo, abrisse um show do Luan Santana, por exemplo? É a visibilidade, né, Daniel? É a visibilidade que todo artista menor almeja, né? Preciso ser visto, porque daí o fulano de tal vai me ver e se ele gostar, daí ele vai me levar pra lá. As pessoas têm essa ideia, na verdade. Eu foco mais na internet, que nem eu te falo, né? A gente tava comentando aqui agora, de passar a noite acordado e fala, não, depois que eu chegar lá, não quero... Mas é por conta disso, desse desgaste. Eu vejo a internet pro músico, não só pro músico, mas pra qualquer outro nível, outro tipo de carreira. Pro músico é a faca e o queijo na mão, porque você tem a possibilidade ali de ter um monte de gente te assistindo. Claro, já foi de graça, hoje não é. É aquele assunto lá da entrega do algoritmo, de amarrar uma corda no pé da gente, deixar a gente correr quando a gente tava chegando lá, puxar a corda. Então, hoje a gente compete com muita marca, mesmo eu sendo independente, o podcast sendo independente, a gente compete com marcas que tá gastando muito dinheiro, com patrocínio, com toda essa estratégia de marketing, né? Que hoje a internet engoliu isso. É, o Gatá, com outros músicos que tiveram aqui que a gente conversou, falta o que eu acho triste, que tem que ter empresário, né? Às vezes você precisa de um investimento. Precisa do investimento, você tem que ter, ou você arranca do bolso, ou você vende a casa, o que que você tem, você precisa desse dinheiro, não tem como trabalhar sem dinheiro nem na internet. É, você tem que distribuir, que nem o nosso. Agora a gente começou um trabalho de tráfego pago. Sim. A gente até, até aqui tinha sido orgânico, mas cara, não dá pra entender. Não dá pra entender, não dá pra entender, que o orgânico... Não, não, assim, ridículo, porque agora, os views estão, assim, não é assim, não tá entregando nada, nada, parece que não tá nem computando os views. Não, parece que você posta lá, a sensação que você tem, que todo mundo te abandonou, ninguém tá vendo, não é, a culpa, não é, a culpa, não é, mas aí você para pra pensar, a culpa não é da tua audiência, não tá chegando no feed deles. Não tá chegando, não tá chegando, não sei se tá computando, alguma coisa aconteceu com o canal, eu não sei, cara, de verdade, porque agora é época política. Eu trouxe políticos de todos, tipo, eu tô desconfiando o que é isso, eu trouxe políticos de todos os lados aqui. Eu não sei se tá tendo alguma, alguma retração do YouTube. Retração da, por conta do YouTube. Eu acho que tem, Lola, porque assim, não tem explicação. Você sabe que toda, 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 toda mídia social, toda plataforma, ela tem a sua lista negra, né, depende muito do que você faz, do assunto que você aborda, você pode cair nessa lista, é um problema. Cara, não sei se eu tô, por causa da galera da política, não sei se tem a ver alguma coisa, então até vou ver se eu entro em contato com o suporte. Entra com o suporte lá do Rio de Janeiro, o YouTube do Rio de Janeiro, pede lá uma análise do teu canal, dos assuntos, que eles vão te passar um relatório completo disso aí. É? É. É, vou fazer isso. Eu já andei fazendo isso aí. No meu caso, eles falam que é artista pequeno mesmo, ou qualidade de conteúdo. Mas não, é, a gente tenta, é que nem eu falo, a gente produz... É engraçado, a gente é pequeno hoje, né, Gana? A gente é pequeno. Todo mundo foi pequeno. Todo mundo foi pequeno. Todo mundo que tá lá, foi pequeno, foi pequeno, foi pequeno, todo mundo. E aí não dá valor, né, cara? E é uma das brigas minhas, que aqui em Curitiba tem muito disso, né? Que, por isso que eu faço questão de trazer a galera de Curitiba. Sim. Porque parece que não valoriza. Aí você sabe o que vai acontecer pra você ficar mega famoso? Você vai ter que mudar daqui, porque ninguém te deu valor, tá ligado? Aí, quando você voltar... Isso é triste, tá ligado? Não é legal, assim, você tem que sair do teu lugar, porque parece que no teu lugar as coisas não dão certo, ou só vai dar certo lá no lugar do vizinho. Não, eu não vejo, assim, como uma coisa legal. E com a internet não precisa ter isso mais. Não precisa disso. Não precisa ter mais. Dá aquele apoio mínimo. Apoio mínimo, que é isso. O cara não vai assistir o vídeo inteiro. Eu sei que não vai, ninguém mais assiste o podcast em uma hora. Mas, pô, vai lá, larga um like, pô. Quando eu entro no YouTube, quando tá passando ali a propaganda da tela inicial do cara ali, antes de entrar a vinheta dele, eu já dei like. É um hábito, porque a gente que trabalha com isso sabe... Sabe o valor. ...e o valor que aquilo tem. Aquele é o pagamento da gente. É o pagamento. Então, tinha que se tornar um... Não gostou, já dá cara, dá o dislike, pelo menos. Faça alguma coisa ali, né? Exato. Não só rola a página, não. Porque é trabalhoso. É trabalhoso. É muita noite escrevendo e pensando para poder distribuir isso de graça da melhor forma possível. Que fique o mais bonito possível. E não dá trabalho, cara. É só fazer tudo que... Não dá trabalho. Mas voltando ao teu... Esse apelo. É. Esse apelo que a gente fez aqui. Voltando, quais são as suas inspirações para compor? Porque compor é foda pra caralho. Mas quais são as inspirações? Porque assim, você estava com a sua esposa aqui, não sentava comigo. Então, você não é um cara que como o estereótipo do sertanejo que tomou chifre, desilusão amorosa. Pois é, todo mundo pensa assim, né? Ela também é compositora. Ela é compositora. A gente tem grupos de composição aí. Você espalha até uns 20 grupos no WhatsApp de grupo de composição. Cada dia é um grupo diferente. Existe um mercado muito grande na composição. Gigantesco. Gigantesco. Então, existe um estudo. Existem cursos para isso. Quando você ouve uma música estourar, que a gente fala, estourou a música do cantor fulano de tal e tal, mas não, porque o cara levou chifre, que não sei o que. Não, não é bem assim, não. Existe uma história do que existe, que nem a gente estava comentando agora. Tem toda uma estratégia de palavras, de letras que vão se arrastar. Tem toda uma história que você está escovando os dentes, você para para... Aí a história vai te puxando. Tem toda uma estratégia. Não existe... Claro, tem. Em casos isoladíssimos, assim, o cara sentou na beira da esquina e... Recebeu a luz, escreveu e mandou. Mas a maioria das músicas são estratégias. Eu recebo muita música diariamente de compositores do Brasil inteiro e faço essas audições dela. Isso, existe esse mercado de liberações, né? Liberações simples e liberação integral. E você prefere mais comprar as liberações do que compor as suas? Por quê? Por conta do mercado. Sim. Eu me dedico mais à produção musical e a cantar, à produção de palco, à produção artística. Não estou sendo crítico, tá? Eu vou te falar, Fari, igual. Igual, tá? Aí você pensa comigo. O grupo da galera que está vendendo música para o mercado nacional está gravando, está compondo essas músicas há 10 anos. Eles têm 10 anos de experiência. Eles têm muito mais chance de emplacar uma música nacional. O Brasil é gigante. O Brasil tem... Nossa, é muita gente que escuta. Se você estoura uma música nesse país, você sabe do que eu estou falando. Sim, sim. Então, a chance de estourar com música dos compositores que estão lá, que pagaram custos, que estão todo dia treinando e estudando e treinando e treinando para emplacar uma música, a chance é muito maior que a minha de receber uma luz ali e compor. Então, é muito mais... É estratégico. É estratégico. É estratégico. É estratégico. Você está com uma visão bem comercial com a música. Não é aquela visão que eu acho tópica, apaixonada. A idade chega, né, Daniel? A gente não tem muito tempo para... Mas chega a ser uma coisa meio utópica, né? Ah, eu faço música por paixão, porque não sei o quê. Mas paixão não vai só paixão, bicho. Não vai... Você não força a gaios. Só por paixão, desliga a câmera e... É, não vai. E toca para você sozinho, tem aquele sentimento, aquela vontade. Para ser músico você tem que ter paixão, porque tocar um instrumento é o pé no saco. E aí você dá trabalho para você aprender. Então você tem que ter paixão por isso. Mas nada contra de você também ter uma cabeça empresarial, ter uma cabeça estratégica. Eu penso nesse conglomerado de coisas, assim. Porque sucesso é relativo, né? É muita coisa. É, estourar uma música pode estourar a música, mas teve quantos e quantos músicos estouraram uma música, estouraram um ano, sumiram. Você não escuta mais nem falar. E hoje com a... Estão virando tudo candidato a deputado estadual aí. É verdade. É verdade. Aqui na internet, agora com o TikTok, com esses vídeos rápidos de 15 segundos. É uma música... A música, ela vem diminuindo. Da década de 80, 90, ela vem diminuindo o tamanho. Eu acredito que quando chegar lá em 2025 ela não tenha mais 60 segundos. Porque ninguém escuta mais uma música de 3 minutos, de 4 minutos. Legião Urbana, hoje você não tem mais tempo de escutar uma música de 15 minutos. Legião Urbana, pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo de escutar uma música de 15 minutos. Chato pra cacete. O álbum dela... Mentira, não é que é chato pra cacete. Agora eu vou justificar pra ninguém me xingar. Também xingar? Foda-se. Ajuda o algoritmo também. Vai lá e me xinga. Que o YouTube também vai entender que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo aqui nesse canal. Mas o Legião Urbana, cadê o que eu peguei raiva? Porque quando eu era adolescente, na minha época de adolescente... Cara, qualquer idiota que aprendia a tocar violão só tocava faroeste caboclo. Bicho que insuportável. E o que me dava mais raiva, esse puto pegava todas as menininhas. Chegava com o violão. Por que você deve ter sido esse cara escroto? Que tocava na rodinha e ele... Todo mundo vem pra cima. Aí você fica... Não, então tem uma raiva dupla. Tem uma inveja. Tem uma inveja. Tem uma inveja. E um saco cheio de tanto que essa porra tocou no meu orelha. Mas é assim que funciona. Então, que nem vou voltando assim. Hoje tem o TikTok. Você vai lá, você tem uma musiquinha bonitinha. Você vai lá, você coloca lá. 15 segundos, alguém dançou. Tum, estourou. Isso não significa que você tem uma carreira. Você ganhou, vai ganhar dinheiro. Momentâneo é o que você tá falando de músicas que... Que o cara fez sucesso com uma música e nunca mais. Não existe uma consolidação. Não existe uma estratégia. Não teve um... Não foi uma empresa formada. Não foi uma ideia de escada, de degrau, de trabalho. Não foi uma consequência de tudo isso. Foi apenas o que a gente chamou hoje de viral. Ela te dá aquela visibilidade momentânea. O Brasil inteiro canta contigo. No ano que vem, você não vende o show, mas nem na esquina da padaria. Então, comercialmente, não. Existe toda essa estratégia. Você precisa ter... Tem que saber onde quer chegar. Tem que saber. E o álbum completo... Desculpa se eu já fiz essa pergunta. Eu acho que eu não fiz essa pergunta. Mas o álbum completo com as 10 músicas lança quando? Primeiro semestre de 2023. A gente está trabalhando essas seis faixas. São três faixas lançadas. Mais três faixas para ser lançada até dezembro. E a partir de janeiro, já a estratégia do lançamento do DVD. Acredito que lá para junho, julho... Quando você diz DVD, o que seria? Porque o DVD... DVD é o audiovisual, né? São umas músicas com todos os músicos. O DVD que a gente acompanha na... Mas isso é um formato show ou formato clipe? Formato show. Formato ao vivo. Você vai fazer isso em algum lugar com plateia? Pois é. Temos aí... Tipo um comediante. A gente está vendo onde é mais bonito fazer, né? É. Tem uma ideia de ser feito em Campo Grande. Pela comodidade dos músicos, da produção musical. Em Manaus. Mas a gente também está vendo a possibilidade de gravar aqui. Inclusive, ontem eu estava conversando com um rapaz. que gravou lá no Santa Marta, na sexta-feira. Que eu achei a coisa mais linda do mundo. Só para te falar, a gente chama a produtora. Ah, é? Está vendo aquele rapaz ali? Duda? Interessante. Como é que é o que você está vestindo? Por isso que é bom sair do estúdio e a gente conhece as pessoas, né? Olha aqui o... Card... Como é que é o nome? Cardigan. 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 Não, levanta. Levanta. Eu vou pegar no pé. Ele pegou no meu pé hoje porque eu estou vestindo um Cardigan. Olha se não está na fila do INSS para pedir uma aposentadoria. Olha isso. Essa parada de INSS já é comigo, viu? Não está com uma... Se ele tivesse com uma camisa xadrez por baixo, bicho... Era outra. Era certeza um auxílio. Mas sim, que é o INSS. Está precisando de produtora. Agora quem manda agora é ele. Que legal. Para produzir seus clipes e os shows. Vou já marcar uma reunião aqui. Demoro com ele. Eu caguei. Você só vai falar comigo aqui. Tive como eu trato bem cliente, né? Vou te bloquear, Eduardo. Não me mande mais oi. Aí, Daniel, falando dessa gravação do DVD, desse estudo, eu achei incrível o DVD da dupla. Eu falei com o músico, nem fiquei tão vislumbrado com todo o material visual que foi implantado lá no Santa Marta. Que eu falei, caramba, o que eu estou querendo sair daqui? Eu acho que eu vou juntar. É uma galera ali, os parentes. Periqueto, gato, cachorro. Levar tudo lá para dentro, não vai fazer barulho. E gravar aqui dentro. Porque depois tem toda essa edição e a gente trabalha mensalmente, música por música, né? Vai soltando os cortes. Mas já sabendo dessa possibilidade, vamos conversar. Sim, né, cara? E eu acho que assim, tem tudo para fazer aqui. Eu acho que é fácil. Tem lugares aqui, cara, pela galera que eu conversei aqui, tem lugar que apoia, cara. Que dá para você fazer esse teu DVD aqui. Pois é. Tem... A questão toda é de conhecimento. Tem lugar que apoia para o privado. É, privado, sim. É, de conhecimento. É que nem... Essa parada de ficar muito em estúdio, que eu gosto de ficar, de colocar as cortinas pretas também, desligar tudo, ficar só com a tela e passar dias e noites, dias e noites produzindo e criando, tira a possibilidade da gente conhecer pessoas, de conhecer produtores, de conhecer músicos, de conhecer toda essa turma. A gente conhece mais no palco. Mas na hora do show, uma correria. Você vê como é que é a produção de show. É aquela correria. Corre para cá, corre para lá. É para entregar o show, vira para trás. É oi tchau para todo mundo e a gente não fica em papo. É complicado. Aqui em Curitiba você já fez mais ou menos quantos shows? Aqui em Curitiba tem uns 5 anos que eu venho fazendo toca em barzinho. Ah, então já é muito. Já perdeu a mão, né? É, tem evento fechado, evento privado, shows. Tem aí uma cara já que eu estou mexendo com música. Isso ainda em paralelo com a aviação na época. Agora a gente está fazendo todo esse projeto para a partir de 2023, só venda de show. Só venda de show. Só venda de show. Precisamos entregar o material para poder vender, né? Então por isso essa correria de lançamento. Você tem uma equipe grande hoje? Tem. Eu e minha esposa. Não, mas você tem... Do flyia, do marketing ao patrocínio no Google, é tudo. Não, mas você entendeu mal. Digo dos músicos. Você não vai fazer o show sozinho. Músicos são contratados. Tá. É assim que funciona. Ah, tá. Eu liguei para o Daniel, eu quero contratar o show do Daniel. É quanto? Já te passamos o orçamento. Liga para os músicos, vê quanto que é, a data disponível, se vai ter disponibilidade. Ah, quero um guitarrista. Fechou a equipe, é tanto, é X. Você não tem uma equipe fixa, depende. Não, hoje os músicos, eles falam que não compensa para eles. A não ser que seja um artista muito grande, que fique na carteira assinada, no regime CLT, e tenha aquela segurança mensal. Para o músico compensa muito mais ele tocar para mim, para o Daniel, para a Raquel, ali, numa noite só, porque é uma hora de show. Toca de tarde comigo, toca à noite contigo, à madrugada com outra. Então, financeiramente, é muito mais viável para o músico essa situação. Entendi. Você tem um vozeirão, meu. Esse vozeirão, tu ou é isso aí de direito? De rock, né? É, de... O cara já tomava de sinal Elvis, já que é de couro, tô pertinho. Essa voz aí foi o cigarro que deu para a gente aí, eu acho. Tá vendo alguém? Ficou bom. Agora é dos meus. Você fuma ainda? Ainda não. Você... Não. Parei faz dias já. Ah, parou faz dias. Mentira. Quem mentir parou faz dias? Parou para... É o corte, é que a minha mãe vai ouvir isso aí. Então tá, parabéns, parou a gente fumar seis meses. Seis meses atrás. Eu já tenho tempo, não consegui ainda, não. Não, isso é difícil, isso é complicado. Mas não foi em treino mesmo, a tua voz é assim. É assim, nunca fiz nada. Na verdade, nunca entrei numa aula de canto, de música, nada. A parte teórica da música, eu não sei de nada. Eu achei, na minha cabeça, eu pensei, se eu for fazer uma faculdade de música, eu vou passar cinco anos e eu vou perder cinco anos desse tempo que eu posso ir tentando e arriscando. Entendi. Eu sempre pensei assim. E bicho piloto, né, cara? Piloto, você deve ter estudado para um caralho. Já enchei o saco pra cacete, porque é muito chato. Mas é gostoso ao mesmo tempo, porque você quer estar lá em cima. Você quer ser visto, você quer ter um certo respeito profissional. Mas é muita dedicação, tem que estudar bastante. Não, estudar cinco anos para ver se vai dar certo é de poder, né? E a questão da aviação, Daniel, não é a questão do estudo, que nem eu falo. E nem financeiramente, porque é caro, é caro. Mas paga, qualquer um paga. Se você quiser, é que você não tenha porra nenhuma de dinheiro, mas você faz, você faz. O problema maior da aviação, o problema não. O negócio da aviação, o tchan da aviação é a responsabilidade. A responsabilidade de estar dentro de um avião é muito grande, porque envolve pessoas que não tem nada a ver contigo. Você pode matar gente que tem a vida inteira pela frente, crianças que tem a vida inteira pela frente. Então essa questão da responsabilidade que é o que mais pega na aviação. Cara, imagina, cara. Imagina você subir um avião. Com questão de droga, com questão de álcool, é muito... tem que ter muito cuidado com isso aí. Imagina, cara, você levantar... Ah, você tá louco. Você já passou algum perreiro? Já. Já? Já, conta aí. Já passei perrengue aqui, já passei perrengue lá no Amazonas. Uma vez eu passei aqui em cima dessa serra e eu achei que não ia chegar aqui. Essa daí sabe, eu liguei de madrugada, chorando aí. Sério? O cagaço do diabo que foi aqui, cara. Dali pra cá, eu acho que foi dessa época pra cá, o negócio começou a definhar. Eu já não vou botar mais meu rabo em qualquer voo, não. Já num centro, mas em qualquer avião. Porque você pega avião que não tá... Até avião comercial, quando ele não tá no gate, que ele tá fora, eu fico olhando pra tudo que é, ver se o cara não vai esquecer o calço do trem de pouso, vai travar a roda. Sabe? Esses cuidados que a gente vai envelhecendo e a gente vai meio que se ligando aí, porque... A gente é moleque não, eu entrava no voo de garimpo lá no Amazonas, o avião cabia 4, 7 negros dentro, mas 100 litros de combustível, um carote, vazando óleo de tudo que é... O que que ele tá nem aí? O que que ele tá nem aí? Ia cair o outro. Não, morreu, morreu. Não, mas isso aí... Acontece. Morreu porque era o dia dele, mas você nunca corre. O que pode acontecer contigo, mas você pode ser o próximo a se fuder. Mas, cara, daí isso vai dando uma canseira, eu falei, puta que pariu, parar com esse negócio aí antes que dê merda. Vou ficar na música, a gente vai lá no palco, faz uma hora de show, volta pra casa. A gente tá falando do litro aqui uns minutos antes de começar a gravar, que até, né, você podia brigar pela propriedade de aviões e músicas. É verdade, eu vou mandar uma mensagem pra ele antes de chegar em casa, vou mandar. Então, no mínimo, eu participar de um episódio contigo, é no mínimo. Vou esperar sair o... O episódio, manda o corte pra ele. E vou mandar o corte pra ele aí, Lito. É. Tá vendo? Só que, ó, Lito, agora deixa eu te falar, se você assistir, você viu o que ele falou antes. Porque tudo que você tá 10 anos trabalhando pra galera perder o meio de avô, ele em um segundo fodeu. Não, que é... Ah, seguro. É, seguro, tá, o que é. Seguro, os comerciais, né? Não, tá lá atrás. Não, não, não. Só vive negro se fodendo aí direto. Mas é complicado. É que eu falo da responsabilidade. Responsabilidade, olha, tudo na aviação é muito caro. Avião é pra quem tem dinheiro. Não é pra quem quer ter um avião. É pra quem tem grana parada. Você compra, você acha que você tem dinheiro, você compra a porra do avião, aí você deixa ele parar do lado. Você não sabe que você vai pagar 30, 50 mil reais de hangar. Só de hangar, só pra ele ter um teto. Por mês. Pois é. Pra ficar lá guardadinho. Aí começa a definhar as manutenções. As manutenções, voando ou não, elas vão acontecer. E é caro. Eu falo, não, deixa, segura essa, faz a próxima, segura essa, faz a próxima, pega um... Mas no Amazonas acontece muito, sim. Nossa. Na verdade, acho que no Brasil inteiro. É, isso até pra deixar claro, tá falando de avião privado, né? É, avião privado. Não avião comercial ou avião de táxi aéreo, não. Tá falando do... Eu comprei o meu avião. Eu comprei o meu ultraleve. Então a responsabilidade é tua. Só que o problema é quando você mata o outro. É responsabilidade é tua, né? O pior é o cara ter grana, comprar um avião. Aí o cara fala, ah, não vou arrumar. Ele vai voar naquela porra. E ele paga. Pois é, mano. Vou colocar a família lá dentro. Eu nem fudendo. O bicho, eu não decolo. Cara, se fosse muito... O único luxo que eu teria, se eu fosse muito, muito rico, assim, Jeff Bezos, o Elon Musk, eu teria um avião. Moraria numa casa simples, teria um carro bem tranquilo. Eu não tenho grandes tesões com material. É igual eu. Não tenho, cara. Não tenho. Meu celular é bem podre. Meu celular é bem podre. Meu celular é tão podre. E aí... Só sabe. Mas eu acho muito legal um avião, mas não pela ostentação. Eu acho por... Puta, cara, me deu vontade de comer uma lagosta em Fortaleza. Pega o avião e vai. Em uma hora você tá lá. Duas horas. Tá ligado? Eu acho isso do caralho. Mas são duas horas, aí. Eu tenho que pegar a moto e ir em Paranaguá. Não, mas tipo de dar uma liberdade geográfica do caralho. Te dar uma... Pô, de cedo. Você não tá uma empresa, amada. É, você não tá uma empresa. Você não tá uma empresa. Você não tá uma empresa, a fila de aeroporto, a trânsito, a estacionamento, nada. Exatamente. Você fala, ó, já chego aí. Já chego aí, vou subir o voo, vou, quero ir lá, sei lá. Me deu vontade de ver meu primo no Rio de Janeiro. Nossa, comendo, deu doido de barriga, quero voltar pra casa, quero dormir em casa. Hoje, pulando, vem pra casa. Vai embora, cara. Eu acho isso legal do jato. Não teria lã, não por ostentar, mas por essa... O jato tem essa facilidade. E é muito veloz, é muito caro. E eu não, mas eu não sou, eu ia ser, tipo, detalhista, tipo, de tudo. Igual eu. Eu ia ser igual você, tipo... E eu, que sou piloto, ia fazer os meus pilotos. Contar todos os arrebíticos que eu estava preso. Era assim que fizeram comigo no começo. Sério? É. Ela contava os arrebíticos, os parafusos, dá uma olhada nos parafusos do profundo, da parte da asa, a ver se está tudo certo. Está tudo certo. Claro, existe essa... Essa... Esse pré-voo, né? Você faz toda essa análise, todo o voo. É padrão. Só que no meu caso, eu acho que me estupraram. Se pediu pra olhar tudo. Mas faz parte. Caramba, cara. E, bom, vou voltar pra música, que é isso. Vamos lá. O piloto... A aviação é interessante, né? É interessante, né? A gente não conversa muito, assim, de avião, de aviação. A aviação, né? É. O zero gera muito curiosidade. Gera, gera mesmo, né? Gera. Você deve ser atração nas festinhas de mar. A galera gosta. Você canta e ainda fica pelo falo contando... Ainda fica falando. As merda que dá nas aviações. É, mas é o que eu nem falo. 90% que eu falo de aviação é... É história inventada e 10% é mentira. O povo já sabe. Mas é interessante. A aviação é legal. Cara, você tem um humor legal, cara. Tinha que botar isso nas músicas também. Uma pitada de humor. Pois é, né? Eu penso assim também. Só que... Aí entra aquela parada da estratégia, né? Será que vai ajudar? Será que vai atrapalhar? Ah, não precisa ligar o Mamonas e as Fassinas, mas... Mas, sei lá... Pra ser um pouco... As vezes é um... O Mamonas e as Fassinas 100% comédia apenas... É, exatamente. É, mas não digo... Deu certo. Mas eu não digo isso. Eu digo de ter até na música, ou até na... Uma presença de palco, né? Você conversar com a galera. Mas eu sou... Eu sou... Naturalmente, eu sou... Às vezes, você conhece aonde eu chego... É desse jeito. Às vezes, ela morre de vergonha. Tem medo. Tem medo. É carismático. É um cacete que eu chego nos caixas de mercado e fico puxando papo com todo mundo. Ela fala... Tu ainda vai levar uma invertida. Tu ainda vai levar um cacete. Você vai passar uma vergonha. Tá 13 anos em Curitiba e não aprendeu ainda. Mas aí... É o meu jeito. A gente vai contando piadas. E, assim... Óbvio, está meio nítido onde você quer chegar aí com a música, né? Mas tem, assim, qualquer... E se imaginando lá na frente o que você... Porque vai que você chega... Aí você vai me contar. Cheguei, ó. Onde é que você quer chegar? Exatamente onde você chegar. O que seria... Ou você ia falar... Deu certo. Deu certo. É que eu... Eu agito um pouco de comentar assim, David. Porque senão a gente acaba sendo, né? Ah, quer demais, quer demais, quer demais. Não, mas tem que ter demais. E nada eu faço para ser o segundo. Entendi. Não... Para mim, o segundo perde. O segundo perdeu. Não tem... Ou faz bem feito, ou não sai de casa e não perca tempo. É muita noite acordado... É muito sacrifício. Para não dar certo. Entendi. Eu não aceito, assim, muito, muito, assim... Ah, eu vou tentar e talvez dê certo, talvez não. Se não der certo, já tem um cara na mão. Não tem o plano B, não tem não. O plano é só um. Então, eu tenho certeza que... Você está muito nítido que isso vai acontecer. É que nem o Curitiba Podcast. Mas é... Vai acontecer. Não tem, Daniel, não tem. Mas o quanto é que eu não sei ainda não. Não, mas... Quando é que vai entrar o AdSense do Flow? Não sei. Mas a gente está no caminho, Valerio. Essa... Essa... Não tem segredo. Se você está fazendo, se você está falando, você vai colher. É. Não tem por que você não colher. Não existe... Ah, não, porque ele é escolhido. Não. Esse foi escolhido. Esse foi iluminado. Esse foi iluminado. Não, não, não tem. Se você está fazendo, é certeza. É mais dias, menos dias. É a paciência de fazer e ao mesmo tempo agregar o prazer de estar fazendo. Porque senão vai virar um inferno. É. Você está fazendo aquilo para colher daqui 20 anos, para virar aposentado. Vai ser 20 anos de inferno na tua vida. Você precisa estar fazendo porque gosta, porque ama e estrategicamente sabendo que você quer chegar. Exatamente. Simples. Exatamente. O... Eu aqui no... No Curitiba Podcast eu tenho assim... Claro, eu não exponho isso, aquele negócio. Sim, sim. Mas eu tenho assim, onde eu falo... Ah, eu acho que já deu certo. Sim. Pelo posicionamento e tudo mais. Só que é o que eu falei, tem estratégia. Mesma coisa, por exemplo, por isso que eu respeito muito e vejo que isso é inteligente. Tem estratégia, tem... Tem que ter um... Isso tem custo. Tem custo. Tem custo, não é barato. E para a gente que ele já não... Pronto, para começar a gente fosse rico, a gente não estava fazendo. Exatamente. Eu estava assistindo Netflix em casa. Com a minha mulher... Nas Maldivas, eu estava tomando charuto cubano, tomando rum, bem longe. Bem longe. Exatamente. Não estava atrás de... Ou eu estava no AA, mas eu não estava trabalhando. Eu não estava atrás dessa zona de conforto que todo mundo fala que é para a gente sair. Que acha que é do caralho ir lá bater papo. Não, eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer isso que eu faço aqui. Mas isso precisa pagar a conta. Precisa. E eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro que eu não cheguei ainda. Estou próximo, mas eu não cheguei ainda nesse ponto de equilíbrio. É um pouco ousado? É um pouco ousado. Mas eu acho um pouco também justo e eu sei que não é da noite para o dia. Então, para mim, por exemplo, eu cheguei nesse ponto de equilíbrio. Ok, cheguei onde eu queria. Daí para frente, é claro que eu não vou me conformar e encostar a barriga na pia. Mas daí para frente, o que vier é maravilhoso. Então, quando eu te fez a pergunta, é mais ou menos isso. Óbvio, você fala assim, eu quero ser igual ao tamanho do flow. Óbvio que eu quero ser igual ao tamanho do flow. Entendeu? Mas se chegar nesse ponto, para mim, eu já venci. Entendeu? Pois é, eu acho que até te respondi mal. Não, você me respondeu mal. A minha pergunta foi mal feita. Falando de, eu sou, que nem você estava comentando, desse prazer de, ah não, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter a melhor moto. Eu não tenho isso também. Eu não tenho dimensão de dinheiro, de valores. Tudo é a Raquel que toca quando se fala de dinheiro. O meu prazer é comigo mesmo. Tudo é comigo mesmo. Pensa num caboclo ruim para mexer com dinheiro. Se me der um milhão de reais hoje, amanhã eu estou pobre. Estou falando para você. Eu sou péssimo administrador financeiro. O que eu almejo de carreira é o maior público. É a sensação, é o sentimento de botar o pé e falar assim, eu fiz essa porra acontecer aqui. Esse é o meu prazer. Não de olhar os valores da conta bancária. Talvez seja o caminho certo, talvez não precisa de um estudo para ter essa administração também. Mas eu nunca, eu sei que precisa de muito dinheiro, muito dinheiro ainda, muito para se chegar no objetivo. Porém, eu tento esquecer ali o máximo possível e me dedicar mais ao caminho, ao percurso e ao foco ali de onde chegar. Você deixa para ela contar o dinheiro. É isso aí. Olha a carinha dela que eu gosto. Ela está assim, eu gosto. Essa parte é boa. Você põe uma racha num mês, 50%, por exemplo. Essa mulher tem me comendo tato. 13 anos. Está absurdo. Meu Deus. Se eu fosse cantor sertanejo, eu já sei qual seria o meu sonho de falar, deu certo. Eu queria ter um busão com a minha cara estampada como todos os tempos. Pois é, para você ver como eu nem peso no ônibus. É muito bom você ter um busão estampado com a tua cara assim, com o teu nome grandão. É muita moral, é muita moral. Eu passo na rodovia e vejo com o busão passando. Você já passou ali, Zenete Cristiano, até mandei para ela. Falei, olha que da hora, que do caralho que é. Mas eu só penso a hora que está passando do meu lado. Eu não fico pensando, não. Porque não, cada um vai pegar um Uber aí, racha em quatro aí, bota dois no outro, nós vamos embora. Tem essa... Você acha que a grande maioria do sertanejo que estouram é do Mato Grosso, né? É Mato Grosso. Do Goiás. Do Goiás. Vai estar todo mundo lá no Goiás. Agora que eu faço a gente que a gente fala. É, sim, sim. Mas tem aquela coisa de terça, esse bairrismo. Lá em Goiás, você sente. Cara, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por Goiânia. Essa do Gui também é apaixonado por Goiânia. A gente esteve lá ano passado, né? A gente passou um final de semana. Vamos para Goiânia? Vamos, vamos lá. Cara, que delícia de lugar, de cidade. Tudo é musical. Mas tem rock pra caramba. Tem pagode pra caramba. Tem samba pra caramba. Tem sertanejo pra caramba. O Uber que a gente pegou lá, falou pra gente que se a gente passar 365 dias lá em Goiânia, não dá pra ir em todos os bares sertanejos. Porque é quase 2 mil, se eu não me engano, ele falou. Cara. É quase 2 mil bar sertanejo. A gente foi nos dois lá que eram os mais requintados do... Que vai a galera famosa. Mas a gente encontrou gente famosa da produção musical. No outro dia a gente foi pra estúdio de produtores de nomes grandes da música sertaneja. E parece que é tudo de casa e é tudo simples. Tudo não é igual a gente ver na TV. É muito da hora. Você tá maravilhosa. E aí a pedra que você chutar, sai 50 cantores de baile dela. Cantando muito bem. Afinadamente. Mas é o que eu falo. Música, assim como qualquer outro negócio, qualquer outra empresa... Tem que ter estratégia. É estratégia. Senão você fica ali no baile. Curtindo a vida, né? Qual das músicas que você lançou que você mais gosta? Que você fala, puta, essa aqui eu... Eu gostei da penúltima, da ida que não tem volta. Ela tem uma linha muito apelativa, assim, de perca, de perca mesmo. Tô aqui contigo amanhã você não tá ou eu não tô. Aproveitar agora o momento e falar eu te amo agora e abraçar. Porque amanhã é a ida que não tem volta. Então amanhã pode ser bem tarde. Então ela tem essa apelação aí na letra dela. Tem bastante barulho aí. Essa já tem clipe também. Tem clipe. É gravado lá em Manaus. Meu primo é produtor musical lá. Josué. Josué, um abraço. A gente fez todo lá. Josué, aperta o like aí. Aperta o like aí. Você que está assistindo. Dá uma força aí, cara. Aí foi toda a produção lá. Produção musical. Aí, que nem eu falo, a gravação também hoje de uma música, ela é totalmente online. O que a gente usa é do estúdio, a bateria, por conta da microfonação. Mas a guitarra você mandar, eu vou mandar pro Daniel. Melhor guitarrista pra esse estilo lá em Curitiba. Vou mandar faixa pra você, você grava e manda a faixa pra mim de volta. Eu vou mandar pro Contrabaixo, mandar o Gaiteiro, o Sanfoneiro, melhor Sanfoneiro, vou mandar o cara gravar, manda de volta, monta tudo, faz a mixagem, vai gravar o clipe. Organiza músicos pra dublar, ensaia esses músicos e entra pro estúdio pra gravar. Que errado, cara. A maioria dos músicos a gente nem conhece, eu nem sei quem é quem é quem. Que cara. Você pode acompanhar no Instagram, mais pessoalmente. Mas tem amigo, do mesmo jeito na composição. Tem amigos nossos que parece que a gente conhece há 20 anos. É o caso do Di, um abraço. Mayra. Di, Mayra, like, like. Aslin de Paula, essa turma aqui. Like também. Essa turma aqui acompanha a gente nas composições. A gente nunca viu. E ó, liga a qualquer hora, manda mensagem a qualquer hora. Pede dinheiro emprestado, empresta dos outros. É como se fosse amigo íntimo e ninguém nunca se viu. Então, essa é a facilidade da tecnologia, né? Irando, cara. É desse jeito. Cara, assim, eu sempre desejo, porque é difícil. É muito engraçado, eu converso com uma galera que tá nessa trajetória. Eu me sinto da mesma, né, cara? Também. É o que estamos fazendo. É uma empatia natural. Exatamente. Não tem jeito, eu super torço que dê certo, assim, é, cara. É só fazer. Que cresça e tudo mais. Então lançou semana passada, na conversão do tempo aqui. Vestida de branco. Vestida de branco. Todas as plataformas digitais. Ida que não tem volta. Coração em obra. E todas elas estão disponíveis em todas as redes sociais, em todas as plataformas digitais. É só assistir ou ouvir. Todas com clipe. Todo lugar. Coloca Fares lá. Vai aparecer eu e o Fares Caram, lá da, acho que é da Arábia Saudita. Vai dar pra perceber que ele não vai falar aqui no português, não. Cara, show de bola. Adorei o papo contigo, cara. Eu adorei, Daniel. Obrigado. Foi um prazer. E vamos que vamos, né, cara? Vamos que vamos. Essa é a luta que... Cara, eu espero... Tem uma galera que eu converso com um certo dia com... Qual o nome dele? Ai, meu Deus. O Ricardo. Henrique Ventura. Henrique Ventura. Eu assisti, né? Você assistiu? Gente, boníssima, cara. Um querido. E aí eu fico olhando e falo, cara, eu quero muito que esse cara estoura, tá ligado? Daqui um dia você vai ver. O que você tá... Eu penso assim, o que nós estamos assistindo agora, que a gente tá vendo agora, é nós aqui, pô, porque é nós que estamos fazendo, nós que estamos fazendo. A gente é os próximos. A gente é os próximos. A gente é os próximos, é isso aí. Obrigado, Daniel. Valeu, cara. Galera, você curtiu. Assistiu até aqui? Parabéns. Não que o papo é ruim, mas ninguém mais assiste podcast até o fim. Então, assim, se você assistiu até aqui, com certeza você é parente dele. Então, pode falar pra mim, compartilha. Vai ali, ó, a setinha assim, ó. Compartilha no grupo do WhatsApp da família, no Telegram, que isso dá uma baita força pra mim e pra ele, tá bom? É isso aí, até o próximo, que a gente se vê por aqui. Globo e você... Não, mentira. Até mais. Tchau.